A avó dê um conselho a eles, como é que é ver? Me dão um conselho? Sim. Duplo, porque eu vi... She's gonna give an advice. Só não gostei do McDonald's, não tomei cerveja. Vamos jogar um jogo? Olha, como a avó está aqui vai começar a gente. First word. Meu nome é... is Perluína, e... Ande... Ande? 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 E... Ande? Ande? Que bom que eu sei se que não sei? Tu, per... O tu, o... London. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Obrigado, tchau! Tchau! Sinta-me por boa! Eu vou para ali que eu vou ensinar um vídeo. Olha para aqui! Ah, estou olhando! Ah, nesta rua é os asiáticos, não é? Eu gosto de assistir o leão também. Sim, é muito bonita! Ele parece muito bonita! O que é aquele flag? Aquela bandeira do que? Não, aquela. É uma comunidade. LGTV da comunidade. Não tem nada contra isso. Ah, espera! Eu quero entrar em todas as empresas, mas eu não posso. Eu vou entrar em todas as empresas. Aqui está o M&M. E lá está o leão de as empresas. Eu acho que este carro é tão engraçado. É um taxi. É um taxi, não é? É um taxi, não é? London parece quieto. London é caos. Grandma gosta de essas flores. Então, esta é a tráfila que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Cloud? No дело em todos mes famílios. Pedro! E o que é isso? O que é isso? Ele é cara dele. Parece que ele faz mais barato. Isso é muito mal, hein? Não! Berlina! Berlina? Isso! Você quer dizer G? G? Top G? É, eu não pedi a mão, ele não se importou. É como é Top G, é pra ver. Vamos aqui com Giro. Aqui é o Convent Garden. É o jardim do Convent. Isso é tudo hand-made. Eu gosto das flagas no top, eles são bonitas. Eles não sabem como é a Convent Garden, eles falam como ela. Eu não sei se isso é bom para mim, ou ruim para ela. Sim, ela parece muito bom. E agora estamos em Jurassic Park. Por que é um dinossauro? Isso parece bonito, o que é isso? Isso não é britânico. O que é esse lugar? Isso é triplo? Como você sabe, Gary? Eu acho que não. Vamos sentar aqui. Isso é como as palmas olham. É transparente. Não tem o cheiro. Isso? Eu não sei. Porque... Ah, avô, eu tenho um presente de uma mina que me vê. A Sara, que ela está aqui, ó. É lindo. É lindo. É lindo. É coriânico de roupas. É um hambúrguer. É um hambúrguer. É um hambúrguer. Muito obrigado. Muito obrigado. É assim, Gary. Eu trouxe isso aqui. Para mim! É um hambúrguer. E é um hambúrguer. Ele ganhou a carta de roupa. Eu vou tomar uma fotografia de Grandma next to a telefone cabine. Suriu! Grandma diz que está com muito bom dentro. Muito bom! Porra! People só vai com a pôr, and elas se juntas. E o que é isso aí? É um... Rural Opera House. Rural Opera House? é muito bonito olha aqui o teatro Glyceum Theater nós temos que ir ao teatro então nós temos que ganhar isso agora Sightseeing Buzz número 9 Scrama disse que é a sua primeira vez colocando todos os dedos ela está ouvindo alguma coisa ela está ouvindo música ah, é música não estou maluca para andar a dançar é música fica assim? a fotografia ficou boa eu é que fiquei feia não é as fotografias que fazem as pessoas bonitas realmente ah london ai muito bonita muito bonita é muito bonita é muito bonita é grande e o rio 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 é muito bonita e o rio é muito bonita e o rio rio e o 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 rio tem Ну e o rio e o rio e o rio 0 a 10 É uma experiência que eu tenho muitos anos de vida Por isso vou viver aquilo de achar Mas acho que nunca tive Em visita nenhuma porque ia com o avô ou com amigos E não davam atenção a estas coisas que eu gosto Espera, é uma... É uma senhora velha! Obrigada! Vou pegar alguma coisa Eu não aprendi a andar com isso Eu estou a abraçar os candidatos Ui, be careful, Kramer Oh, Gary! Olha, Gary! Oh, olha a vó, está aqui... Souvenir A vó aqui é a vó principal das lojas A vó está a ver Eu vou apenas pressionar o botão Eu não acho que isso realmente funcionou Oh, isso realmente funcionou! Boa escolha! Perfeito! Olha, há muitas pessoas aqui Há ali aquela torre de castanha O quê? O que é? Tate Modern O que é? É um museu? Ah, é um museu É um museu E é o chard, não é? É, aquele é o chard, a vó já sabe, né? A London Eye, a St. Paul Cathedral O que é? O que é? O que é? O que é? Não sei o que é o pão, mas não é? Ahahahah! Ahahahah! Olá! Olá! Bom dia, nós estamos a ir para assistir o a change of the card turner Os dois são, os dois são Olha, ali os que vós, vó Eles são capazes de entrar também Bem, agora vão começar os outros, agora vão começar os outros. Ok, então agora estamos indo no jardim um pouco. Tem várias misturadas. Ah, jarros! É a flor que eu mais gosto é de jarros. Ah, aquela! Ah, aquela! Aquelas são as minhas flores favoritas. Eu tinha aquelas flores no Quintal e os gatos tiveram um pouco disso tudo. Awww! Awww! Apesar de santaça! Apesar de ousaça! Cerveja! Olha o seu carro dos antigos, olha lá, olha o seu carro aqui. Esse é o antigo. Mas é antigo E aqui é minha roupa para hoje, mas eu não consegui usar isso porque era frio Eu jogo um pouco Graemma trouxe, tipo, seis pares de roupas Eu trouxe isso e isso Essa é a sua roupa, olha, olha Tudo cheio de brilhantes, brinquedos... Cladinho, o hotel está perto da roupa Até as roupas tem glitter Eu tenho aqui um brilhante grande Oh! Damn! Get us to the theater too That would be great if they let us film, but they don't let you guys Bye! Bye! Thank you for watching! Thank you! Thank you! Hello, good morning! Vamos ao Palácio de Kensington Olha isso ali Kensington Garden Yeah, this is a very long garden Isto é muito bonito, é mais bonito que até Lisboa, não é bom? É, não vai ver E isto foi um poema que ela escolheu para se lembrar da mãe dela Desde hoje era o jardim que ela vinha Já tem flores, já tem rosas Yeah, a greenery é tão bonita Olha aqui, daqui também dá para ver este ator Aqui está We can see the statue here So many swans, Chad, look at that Look, Grandma's taking a picture of me She's so cute This is the Princess Diana Memorial The water starts flowing from the top high And they meet at the bottom in a calm way Temos um coisa feliz de fazer um chá agora aqui Ah, é? É, é? Afternoon tea? Já ouve outra vez? Yes! Ah! Maravilha! That's very cute Não, look! É tudo! Não é bananada Talks to the pumpkin What? Já é aqui? É? Bye! O que gostei mais no museu? Sim, da Madame Tussou Ai, gostei muito There was this part that you could choose To skip the scary part And I was like, Grandma, I would like to go And she stayed Waiting for me to go inside and come back Que é à espera Enquestadinha Pipa Passava Olhava para mim E ficava assim na dúvida se eu era Figura de cera Ou não Apontava para a câmara Para o anúncio da câmara dos orrores E dizia Vai, vai, vai É bonito Traz o teu amor e espantados Olhou para mim Noodles Broccoli Mushroom Coceiro-se É só mais um Carolina Queres que eu te bata? Eu nunca te bati Eu nunca te bati Não, eu nunca Só mais este Anda vá Vai, se não respeito na boca O que estás a fazer? Como está aí? Relaxa, portas bem Eu vou tentar o resto Porta-te bem para esses minutos pequenos Olhe o meu cabelo Olhe o meu cabelo Quase Estou a metir Está passada Está passada Está passada É problemática e é Coitadinha Até que o cabelo ela emberra Oh Levou-se num estantinho Só porque estava com inveja de eu estar aqui com vocês Como é que é o meu braço? Está a ver De inveja Mas agora vai Sai para a cama Quando eu estiver deitada Empurra-me da cama Eu venho dar um poxa Eu não sei fazer Está a fazer, mãe Tchau 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 Tchau, eu estou usando jeans branco Porque hoje em dia vamos para um restaurante E o Gary chamou para saber o código de roupa E eles disseram Não dejeitos e não dejeitos Não dejeitos Não dejeitos Isso foi o melhor que eu puder fazer, ok? Eu já tinha trazido a roupa do Mar Ai, que linda Ah Não é possível Ela está flexando a roupa Bem Olha, galera, a roupa do mar Não toque a roupa do Mar Não toque a roupa do Mar Minha irmã não sabe que estamos indo para o barco ainda Vamos ver a sua reação Eu já vi que você não ficava por aí Minha irmã está surpresada Eu tenho que arranjar uma... É que ele é emocionante Eu dou uma de vidro e pô-la lá Para ela não se estragar Estou cheio de emocionante É, mãe Está tendo um pouco de tempo para retribuir tanto amor Não preciso retribuir nada Então a avó já me criou Com tanto amor A avó não achou, senão vou pensar que estou a fazer mal à avó A avó não achou que estou a fazer mal à avó Música Música We have grapes and one sandwich She's gonna give you a grape just because you're cute 100 pessoas, precisam compartilhar uma grava Take a picture with dirty pens Parece um pãozinho d'água Aqueles cabelinhos ali à frente Lindo! Oi! 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 Foi assim! Ai, ia para outro homem Parece que eu estou flutando com você Oh! Oh! Está faltando cá essa! Bem, levei... Isso não era a prisão? É! Foi a prisão! Olha, chat! O domingo! Isso é onde você mora, chat! Você pode, tipo, acelerar lugares e entrar coisas Mas eu não vou acelerar muito por causa da mamãe Oh, aqui é o outro lado da porta Eles provavelmente entraram aqui e veram as cabeças Oh! Porque isso era o jardim de lógica também King Eri III recebeu o polar bear de o reino da Noruega Oh! Crumbly! Olha o elefante Elefante estava ali fechado, coitado Ai, que touch! Poor elefante! Dos bichinhos Ah! Isso é o Museu Fusiliar Regimental Headquarters Quartes Por que que achas que eles usavam os os quinhentos vermelhos? Eu não sei... Eu não sei... Era para se destacarem nos... Eu não tenho palavras para descrever tudo quanto me fizeste, quanto me proporcionaste E ainda estou a sonhar Ah, vai a questão da Londres, então? Gostei muito! Gostei muito! Mas eu gostei muito! A cidade de Londres tem movimento mas tem capacidade de ter um movimento Com transportes públicos, lojas estão à altura de pessoas capazes para atenderem e tudo Eu vou me deixar de calça que temos de despeixar agora Gramma está vendo bonita Bonita Bye! E brincos iguais! A boa é bonita Adios! 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 Bye! Vocês vão ver a minha irmã muito mais tarde quando eu voltar para Lisboa para a casa Obrigado por todo o amor e apoio para a trip de Londres Vocês são ótimos e obrigado por fazer isso possível Tchau! 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 Amadega, obrigado a todos! Obrigado! Todos! 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 Todos!